Nas farmácias Drogão da Mandacaru, você economiza seu dinheiro sem abrir mão de qualidade e bom atendimento. Genéricos com até 60% de desconto. E mais, perfumaria e loja de conveniência. Drogão da Mandacaru, aberto todos os dias até a meia-noite. Aceitamos todos os cartões de crédito e cheque pré. Farmácia Drogão da Mandacaru, dois endereços em Maringá. Avenida Mandacaru, 1605, próximo ao HU. E Praça José Bonifácio, 299, próximo a Somaco. Disque entrega grátis, 3225-3003 e 3025-7585.